É meu amor, não é de hoje que estamos falando sobre o fim das marmotas da Califórnia em 2021 quando eu chamei o Astro Elias para participar aqui do canal, o próprio já previu o fim dessa era aí lá no ano passado, Lady Colley Campbell veio com a informação também de que esse casório era pura fachada e que B1 e B2 dormiam em camas separadas agora foi a vez de Angela Levin dizer que o conto de fadas americano chegou ao fim de vez, será mesmo? e o que sabemos até o momento sobre essa treta toda mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas siga também a nossa fanpage lá no facebook e o nosso instagram, custa nada e é de graça É meu amor, Angela Levin, a fofoqueira mor do Reino Unido foi no programa Gibi News e abriu o bocão para quem quisesse ouvir, Meghan tá pulando fora sim dessa barca furada que é esse casamento Ai ai hein, aliás a fofoca é pesadíssima, porque Angela Levin, para quem não se lembra é uma escritora inglesa que teve acesso ao próprio príncipe Harry, inclusive quando ela escreveu uma espécie de biografia chamada Conversas com o Príncipe então assim, a mulher sabe do que ela tá falando porque ela passou muito tempo conversando com ele no programa Gibi News, ela disse que a princesa Pinóquio, desde sempre, queria tirar o Harry da instituição Família Real coisa que a gente já sabia, mesmo antes de se casar ela já tinha aí esse plano de ganhar a cué, ganhar um dinheiro fora da monarquia o que não seria problema nenhum se o dinheiro não viesse do casal de urubus cuspindo no prato que eles comeram agora, ainda segundo Angela, a princesa Pinóquio não tem tempo para os problemas de saúde mental do marido a Meghan, ela supostamente teria novos contratos, como a segunda temporada do podcast do Spotify e um contrato também para participar de um filme e aí, a paciência que ela supostamente tinha com o marido foi para o ralo mas fica aqui o grande questionamento não tava na terapia? não eram os dois melhores amigos da saúde mental? pois é, hein? não tô dizendo que esses dois aí nunca sentaram na frente de um psicólogo na vida pois é, né? e o povo achando aí, ah, exagero, né? quando eu falo esse tipo de coisa, malvado, não sei o que a terapia é a garantia de uma vida incrível? não é, né? até porque eu conheço muita gente que mente na terapia e não fala sobre os reais problemas que tem a vontade de ir lá e enfiar a pessoa no pódio, né? infelizmente principalmente aqueles mais egocentrados, né? que procuram um terapeuta para poder se fazer de vítimas eita lelê, hein? cala-te boca e a fofoca fica melhor ainda, né? porque de acordo com Angela Príncipe Coropira tem um quarto de hotel alugado permanentemente lembrando que a casa deles tem 749 milhões de quartos disponíveis incluindo uma casa de visitas que fica no fundo, né? fica fora da casa mas segundo o Coropira ele alugou esse quarto aí para poder usar a academia do hotel, né? aham, sei boatos também de que o Harry está gastando dinheiro a rodo isso aí também não é de hoje, né? está fazendo chover só nesses processos que ele perdeu foram mais de 500 mil libras esterlinas fora as viagens também de jato particular, né? que ele vive fazendo e o que ele gasta para manter a casa lá em Montecito a Angela disse que ele não se sente mais como um marido, né? mas como um servo da própria esposa as palavras de Angela não tem nada a ver com isso eu não duvido até porque eles vêm de lugares bem diferentes, né? a Megan sempre trabalhou muito tem uma visão de futuro com muito trabalho muito independente também e o Princesudo o maravilhoso quer levar a mesma vida de princeso lá nos Estados Unidos só que agora ele não tem mais a cué né? público caindo na conta todo mês pois é quem assistiu a série documental dos dois também viu que a prima do Harry foi a única que baixou lá na Califórnia para poder fazer uma visitinha, né? ver como é que o cara estava porém, pelo visto até ela abandonou esse barco também porque um dia desse ela foi fotografada conversando com o jornalista Pierce Morgan e aí no dia seguinte o próprio Pierce Morgan admitiu que conversou com ela e a irmã dela sobre o estado do casamento de Harry e Megan que segundo Pierce Morgan está indo corredeira abaixo também, né? o Pierce Morgan foi quem inventou o apelido de princesa Pinóquio o entrevistador que conversou com a Angela Levin ele perguntou também sobre os planos que Pinóquio e Coropira falam que sempre tem de visitar a África do Sul Nova Zelândia fazer trabalhos sociais promessas que a gente sabe que são da boca pra fora até porque até o momento nunca fizeram nada assim de relevante mesmo, né? aí a Angela mesmo disse que não fizeram nada porque eles sempre querem ganhar a coé em cima e se é trabalho social não deveria envolver dinheiro nenhum em cima de nada vocês concordam? pois é, né? agora sem dinheiro na mão sem cueca no chão quem que já segue o canal há mais tempo já viu a quantidade de vídeos que a gente tem expondo as mentiras que os dois contam eu tô fazendo um trabalho inclusive em psicanálise sobre vigaristas tá sendo o máximo né? que é a coisa que eu mais amo na vida é desmascarar vigarista eu fico impressionado como o ego dessas pessoas vai fazendo, né? assim com que os comportamentos absurdos sejam meio que naturalizados pelos vigaristas pois é tipo roupista do Tinder então esses dois aí também, né? quando eles falaram na série documental que ai depois da entrevista da Oprah a gente nunca apontou nenhum membro da família real como racista naquela entrevista a gente nunca falou nada disso se perderam nas próprias mentiras só se for, né? porque se a intenção não era essa por que nunca desmentiram também os canais de notícia que ficaram espalhando essas acusações aí pro mundo inteiro quando os dois estavam lá na instituição viviam implorando choramingando que ai o palácio malvado não se posiciona a favor da gente agora que eles são independentes ficam os dois mudos pois é, hein? muito charlatanismo né menina? pois então ai, saúde mental adoro, né? somos terapizados literalmente não aguentaram o que? meia hora de carteira assinada que a Netflix e o Spotify tiveram que insistir que implorar pra que eles finalizassem os projetos milionários lá dos quais foram muito bem pagos aliás a série documental mesmo ela quase não saiu a gente contou essa novela que foi, né? pra fazer quem lembra das entrevistas do Harry também, né? ali no período do lançamento do livro dele viu que ele tava sempre sozinho apesar de que na própria biografia ele rasga elogios pra Meghan e diz que ah, ela foi a grande salvadora da vida dele não sei o que não sei lá o que será que foi mesmo? né? cadê a gatinha pra dar apoio moral nessas horas? não teve, né? pois é não quis passar essa vergonha junto errado também não tá, né? enfim agora tá aí virou um peso morto só mantém mesmo o casamento porque ele sabe que ele vai perder a guarda dos dois filhos com a mais absoluta certeza e nunca nem em sonho ele vai conseguir tirar essas crianças dos Estados Unidos e levar pra Inglaterra mas é como diria minha avó também quem planta giló dificilmente vai colher algodão doce, né? pois então tá comendo pão que o diabo amassou porque quis, né? a escolha que a pessoa fez na vida dela é isso mas como sempre eu quero saber de você você acha que o amor ah, ele vai vencer acima disso tudo? não vai falar mais alto do que o aqué? deixe seu pitaco aí nos comentários, né? na sua esperança se você curtiu esse conteúdo deixe o seu like compartilhe com seus amigos inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados um beijo um queijo e até a próxima e até a próxima